Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Hoje nós vamos fazer um bolo alfajor. Ele é típico argentino e é típico uruguai também. É igual o tango, que é um patrimônio cultural dos dois países. E ele é light, porque o doce de leite que nós vamos usar, ele é light. Mas quem quiser fazer o diet, é só substituir por um diet. Então vamos começar com os ingredientes. Nós vamos precisar de 6 ovos, de 3 xícaras de chá de adoçante, de 1 xícara e meia de amido de milho, de 1 xícara e meia de chá de farinha de trigo, 1 xícara e meia de fermento em pó, 1 xícara e meia de chá de leite desnatado, temperatura ambiente, 1 xícara e meia de óleo, e 5 colheres de sopa de chocolate em pó. Agora, para o glacê, nós vamos precisar, ainda não tem aqui, porque ainda vou ensinar vocês a fazerem, 2 xícaras de chá de açúcar impalpável, que nós vamos fazer, as 2 xícaras de açúcar, não vou usar o açúcar, vamos usar o adoçante. E esse adoçante, nós vamos chamar ele de adoçante impalpável, porque não temos açúcar impalpável, vamos fazer um com o adoçante. E foi eu que inventei, viu? É meu esse adoçante impalpável, eu já testei e ficou ótimo. E quem quiser, pode usar. Então vamos... Ah, e o recheio, que é o doce de leite a gosto. Aí, se você quiser pôr o light, ou o diet, ou o comum mesmo. O nosso doce de leite argentino, ele é bem escuro. Já o uruguai, é um pouquinho mais claro. E o brasileiro, é bem mais claro. Ah, e vamos precisar também, para o glacê, uma colher de sopa, de suco de limão. Então, vamos começar, a fazer o bolo, na massa do bolo. Vamos bater os ovos com o açúcar, que no meu caso é adoçante, até ficar fofo. Aí vamos mexer aqui, bater, misturar. Para não ficar um vídeo muito longo, enfadonho, eu vou mexer bem aqui, e já volto. Ó, já cresceu um pouquinho de volume, já ficou fofo, vamos pôr o óleo. E vamos mexer, até misturar bem. E vamos adicionar o cacau, e os demais ingredientes secos. O meu não é cacau, é chocolate em pó, dite. A chocolatado, dite. Agora eu vou colocar os demais ingredientes secos, misturando com o leite. Então vou fazer, agora vou colocar a farinha, o amido, alternando com o leite, e o fermento. Aí depois que eu fizer isso, eu volto com vocês. Por último eu vou colocar o fermento, uma colher, e mais um pouquinho. Bem, a primeira colher bem cheinha. Agora vamos misturar tudo, ó. Colocar na forma, ah, tem que ser forma redonda, mas sem pôr no meio, tá? Vou mostrar pra vocês já. É assim que fica mesmo, meio malinha, mas no final dá certo. A maisena é pra dar consistência de corte, que depois nós vamos cortar ele uma vez, né, no meio. E quem quiser pode cortar duas vezes, pra ficar dois recheiros. agora eu vou formar essa daqui, que eu vou usar, e o nosso forninho, 180 graus, mais ou menos, 40 minutos. eu já fiz, é o terceiro bolo, desse aqui que eu tô fazendo, é a terceira vez. Vocês lembram que eu mostrei, nas comprinhas, que tinha, três, vidro de, vidro não, é vidro, né? embalagem de doce de leite. Agora só temos essa aqui, a última. Então aqui está, ó. Então, 180 graus, forno aquecido, uns 40 minutos. Então eu vou colocar aqui no forno. E vou colocar aqui, 40 minutos. Se precisar, depois do teste do palitinho, a gente coloca, mais um pouquinho. Então, agora nós vamos fazer, o nosso adoçante empalpável, que vai ser o seguinte, uma xícara de adoçante, e duas colheres, de sopa de amido de milho, no liquidificador. Só que a nossa receita, está pedindo, duas xícaras, de açúcar empalpável. então nós vamos ter que fazer, mais uma xícara. Mais uma, e mais, duas, colheres, de sopa de amido de milho. No total, nós vamos ter aqui, duas xícaras, de açúcar empalpável, que no nosso caso, é adoçante empalpável. Aí nós vamos pegar, e bater no liquidificador, até ficar bem fino, vai virar um pó, bem mais fino, do que já é. Bate, e deixa virar o pó fino. Aí, reserva, para nós fazer, o nosso glacê. Para o glacê, nós vamos precisar, de duas claras, as duas xícaras, de adoçante empalpável, que nós vamos fazer aqui, e uma colher, de sopa de suco de limão. Para o glacê, nós vamos aquecer, não, pera, eu mostro, quando eu vou fazer. Então, vamos bater isso aqui, até virar um pó fino. Eu estou pulsando, eu não estou nem, batendo, já está ótimo. Olha como, opa, é assim mesmo, normal. Viu como ficou fininho? Agora nós vamos, estampar, e reservar. Maridinho está colocando, prateleira, e por isso que está barulho, tá? Então, eu vou guardar, aqui o liquidificador, que não vou usar mais, e até daqui a pouco. Agora nós vamos fazer, nosso glacê, que é um, glacê merengue. Que nós, ó, coloquei aqui, duas claras, não pode molhar, essas claras, hein? Tem que, não pode deixar cair, árvores de nenhum. E nós vamos colocar, aquele açúcar, impalpável, que o nosso é adoçante, misturar, com as duas, claras. Eu sei que tem, duas xícaras aqui, então eu não vou, medir. Vamos misturar, tem que misturar, bem isso aqui, já estou fazendo caca, já estou fazendo caca, misturei aqui, não sei se misturar, misturar. Então, vamos aqui, nessa água, colocar aqui, ó, a água está fervendo, bem, até vou abaixar o fogo, porque não pode cozinhar, só vai cozinhar as claras. É só para esquentar, por causa da salmonella. Né, vai experimentando aí, ó, minha mão está limpa, eu vou meter o dedo aí. Não pode, e vai misturando. Não pode, já está bom. Praticamente, é muito pouco tempo, é um pouquinho. Aí nós vamos pegar, tá vendo que já deslanchou? Agora eu vou pegar isso aqui, vou bater 20 minutos na, na batedeira. Aí tem que ser na batedeira, não, a minha não é forte, mas mesmo assim, dá assim um jeito. E eu já volto para vocês, vou colocar na tigela da batedeira, e vou bater. Quando ficar pronto, eu mostro. Dobrar de volume. Depois que estiver bem batidinho, para quebrar um pouco, o gosto do açúcar, né, para não ficar muito doce, e dar um gostinho, nós vamos colocar o limão, que é uma colher de sopa. Então, até daqui a pouco. Não, ah, mais uma vez, não pode molhar de jeito nenhum, porque senão vai, não vai dar certo, e também, quando ficar pronto, não pode pôr na geladeira. esse bolo, não vai na geladeira, tá? Porque senão, vai ficar uma meleca, e não vai dar certo. Vou bater os 20 minutos, e não se esqueçam, nada de água, vem seca bem isso aqui, não deixa cair a água, não vai lavar a louça perto disso aqui. Então, eu vou bater aqui os 20 minutos, vou começar agora. Eu tô batendo aqui na mão, vou bater na mão aqui, pra vocês aqui, mas eu vou colocar no suporte já já, porque é 20 minutos, né? Demora. Até daqui 20 minutos, pessoal. 20 minutos depois, ó, tá vendo como ficou bonito? Virou um merengue, aí o que nós vamos fazer? Vamos tampar, esperar o bolasar, e não colocar na geladeira, tá? Não esqueçam, pode cobrir, mas não põe na geladeira. Agora, eu só vou voltar com o bolo assado, e frio. Vou cortar ele no meio, vocês vão ver como eu corto, o bolo no meio, cada um deve cortar de um jeito, eu corto com linha, já vou avisando, linha bem limpinha, pra ninguém falar que a minha nem é suja, é limpa. Eu tô falando que é limpa, porque é limpa. Aí, a gente vai colocar o doce de leite, o tanto que quiser, e vocês vão ver tudo daqui a pouco. É, vai pra dar gosto, vai. Eu esqueci do limão, gente, ó, vou colocar uma colher de sopa, ó, vou espereir meu limãozinho aqui, e vou colocar aqui, não vai alterar, só vai dar sabor, e vamos mexer. Precisa de um pouquinho, mas vai dar certinho, que é pra colocar em cima do bolo. Mas se você fizer por mais, né, fazer mais, é só fazer quatro xícaras. Fazer o dobro do que a gente fez. Mas quando eu pôr em cima do bolo, vocês vão ver que, vai, isso aqui é uma quantidade ótima. Olha que delícia, gente, isso é bom. Olha, não fica devendo nada pro açúcar. Olha que consistência boa. Até já. Você consegue não mostrar isso aqui. É, vai. Bolo assadinho, agora vamos esperar ele esfriar, tá? E ele não levou 30 minutos. Agora foi 45 minutos, tá? Não sei se é porque tá gastando muita energia e o forno ficou fraco, mas foi 45 minutos. Agora eu vou cortar o bolo no meio, ó, eu uso uma linha limpinha, e a gente vai fazendo assim, ó, devagarinho, ó, tá vendo? E vai, com paciência, aí corta no meinho. cortei, ó, agora nós vamos colocar o doce de leite, aqui, não precisa molhar nada, porque é assim mesmo, não molha. ó, como que é o doce de leite, ó, o mu mu argentino, ele é bem escuro, ó, aí o que nós vamos fazer? Como um lado ficou mais alto e o outro mais baixo, nós vamos acertar com o doce de leite. Vou acertar, vou fazer aqui, já mostro, senão vai ficar um vídeo gigante, vocês vão ficar bravos, né? Então, até daqui a pouco, de novo. Ó, já colocamos o doce de leite, agora eu vou pegar essa parte, ó, é o, pra montar o alfa de ar. Ó, a gente lavar a minha mão, pessoal. Agora vamos colocar o nosso, nossa cobertura que tá aqui, ó. Viu como não derreteu? Continuou do mesmo jeito. Eu vou colocar aqui, direitinho, e, e já volto com vocês, porque senão esse vídeo vai ficar enorme, já tá grande. já volto com ele prontinho. E o nosso bolo alfajor ficou assim. Ó, vou cortar um pedaço, ó. aqui é tudo mais escuro, o doce de leite também é, mas dá pra ver, não dá? e assim ficou o nosso bolo delicioso, e assim ficou o nosso bolo delicioso, porque esse bolo é muito gostoso, ó, ele ficou altinho, ó, porque o bolo é totalmente dark, não foi açúcar nenhum. O único açúcar, né, que é light, é o doce de leite, que pode ser substituído por um doce light, dark, quer dizer. então aqui está, ó, comerei, 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 hum, é bom demais, ó, façam, porque vocês não vão se arrepender, é maravilhoso, hum, hum, tchau, ai, como é doce gostoso, hum, hum, que vocês não vão se arrepender, 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 E aí